Quatro fatais definindo o último classificado ao Man in the Bank masculino. Aí estão o Madcap Moss, Ezequiel, The Miz e Happy Corbin. Bloqueio do Madcap. Atira agora o Happy Corbin. Miz apareceu. Também tomando uma paulada, Roberto. Um, dois. Que bela sequência do Madcap Moss. Mostrando muita força durante o intervalo que fez ali o Madcap, o Happy Corbin. Derrubando todos muito bem também o Happy Corbin e o Madcap Moss. Os dois estão melhores nesse combate. Você que está em casa está torcendo para quem está no Man in the Bank. Miz, Happy Corbin, Madcap ou Ezequiel. Aí o Miz segurado por dois. No! Isso pode, Roberto. Coitado do Happy Corbin. E coitado do Miz também, né? Que crueldade. Que crueldade. Foi para o Neck Breaker. Pescoço, chance para fechar. Um, dois. Regulho. Salvador de Ezequiel. Coitado do Happy Corbin. Não ficou happy, nada happy depois desse golpe. Isso aí de vez é proibido. Isso aí de vez é proibido. O Ezequiel na segunda. Opa, se atrapalhou. No rolamento o Madcap aproveitou o impulso de Ezequiel. Que força, hein? Que demonstração de força. Mais uma ajoelhada na corrida. Shine Weasel. Um, dois. Quase, quase, quase. O Miz faltou um pouquinho. É o que eu falava. O esperto, a Leão do Miz. Quase, quase consegue a vitória. Chegou na hora certa. Mas o Madcap Morse conseguiu o Kikauta. Amanhã, Super Astros e Super Estrelas. Tentaram chegar no topo da escada e tirar estas pastas do gancho. Próximo o Miz. Passe de chutes. Bom momento para... O bicampeão do Money the Bank. A gente pegou no ombro do Ezequiel. O Miz controlando. Um pouco o chute bloqueado pelo Madcap. Mesmo assim. Jale check. Na combinação. Um, dois. Pelas orelhas chegou o EpiCobre. Para o corner. Miz, hein? Mostrando muito. Mas foi para... Credo! O giro. Deep Six. Um, dois. Quase, quase, quase o Corbin. Que força do Corbin. A velocidade desse Deep Six. Quase, quase consegue a vaga em cima do Miz. Lamenta. Fez tudo certinho. O Rap Corbin. O Rap Corbin. Do rosto. Ezequiel e Rap Corbin. Combate quatro fatais. Muito equilibrado. O Ezequiel. O Rony Clout line. Lá vem o Madcap. Errou o alvo. E bateu contra as argolas. Ezequiel agora atacando o Miz. Na avalanche. Outro avalanche esmagando. O Madcap mais uma vez. Coitado, Miz. Boa caindo nas garras do Rap Corbin. O Rony. Joelhada alta. Para fechar. Um, dois. Bela apresentação. Bela sequência aqui do Ezequiel. Spike Buster. Rebentando a espinha do Madcap. Ezequiel, hein? O Elias deve estar com orgulho. Essa hora de ver o mando dele. Estou lá em cima. Miz conseguiu escapar. Vai para o Skrull. Crash em final. E finalizador do Miz. Um, dois. Puxado para fora. Quando ia vencer. O Miz ia vencer. Muito esperto. Muito esperto o Rap Corbin. Agora está com a faca e o queijo da mão. Fica olhando ali para o Pat McAfee. Fazendo para o End of Days. Esse sim, o finalizador do Corbin. Mas olha o Mercado. Inteligente. Atirou o Corbin para fora. É só contar. Um, dois. E agora sim. Indo à loucura. Pois estará no Money in the Bank. Madcap Mosque. Madcap Mosque. Na hora certa, no lugar certo. Madcap Mosque consegue tirar da cartola a vitória. E agora vai para o Money in the Bank. Parabéns, Madcap Mosque. Madcap Mosque estará entre os sete superastros batalhando no Money in the Bank. Madcap Mosque. Seth Rollins. Omos. Sam Zayn. Drew McIntyre. Riddle. Seamus. E agora, Madcap Mosque. Madcap Mosque. Nós vamos ficando por aqui. Sou Marcon Faro em nome de Roberto Figueroa. Convido você a estar com a gente amanhã no Money in the Bank. Que grande noite para a Mecha Moss Até a próxima Na WWE Na WWE Na WWE